Noite, noite e dia, quem podia imaginar o destino de Maria? E a luta continua de noite, noite e dia, quem podia imaginar o destino de Maria? Uma história, uma história, um trajo de amor O jornalista, o tempo passou sem aviso, chegou O samba está lá na Vila São Miguel Que a vida recomeçou Tratando sua gente com afeto e calor No trabalho mostra o seu valor Alô, 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 alô Baixada, diz o resultado Quem me espera sempre alcança Quem é bom já nasce feito Nunca perde a esperança Alô, alô Baixada, diz o resultado Quem me espera sempre alcança Quem é bom já nasce feito